E aí vocês, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia do Projeto Serei, hoje é o dia 21. Hoje é aquele dia que a gente vai ajudar com que o cabelo cresça mais rápido, vai estimular o crescimento dele. Vamos fazer uma porção mágica, como vocês podem ver, tem até o Harry Potter aqui atrás, mas vamos fazer uma porção mágica para poder ajudar nesse crescimento do cabelo. Como ingrediente a gente vai usar principalmente a água de arroz, que eu sei, a gente já usou água de arroz e está usando durante a semana, eu espero que vocês estejam usando durante a semana a água de arroz, ou a folha de garabeira, ou os dois, para o cabelo crescer mais rápido, eu espero que vocês estejam usando, hein? E a gente vai usar como um dos ingredientes principais dessa receita a água de arroz, que como eu já disse, ela é rica em amido, aminoácidos, antioxidantes, vitamina B3, que ajuda muito no crescimento do cabelo, e também o inusitol, que é uma substância que tem na água de arroz, que ele vai dar brilho e vai hidratar os fios. A gente já sabe que ela é usada milenarmente lá nos asiáticos, então não dispensem água de arroz, ainda mais que é uma coisa fácil de você fazer. E a gente pode cozinhar o arroz depois que a gente tirar a água dele, hein? Não precisa jogar fora, não. Outro ingrediente que a gente vai usar é a hortelã, ela possui vitamina B, vitamina C, e ela também faz com que o colágeno fique mais tempo nos fios, impedindo o envelhecimento precoce dos fios. Olha isso. E além disso, ela tem muitas coisas, gente, a hortelã. Ela diminui a oleosidade, ela trata a caspa, ela vai agir também no crescimento do cabelo, ela vai fortalecer os fios, vai dar brilho, equilibra o pH ou o pH aí de novo. E aumenta o fluxo sanguíneo e vai ser aquele negócio, aumentar o fluxo sanguíneo vai fazer com que o seu cabelo cresça mais rápido, porque ele vai ser estimulado a crescer, vai estimular o couro cabeludo. Lembrando, gente, muita gente às vezes me manda, ah, meu cabelo não cresce. Gente, o cabelo cresce, o cabelo não para de crescer o tempo todo. O que pode acontecer é que ele quebra no meio do caminho. Porque, gente, até depois que a gente morre, o cabelo continua crescendo. O cabelo e as unhas continuam sendo produzidos até um certo tempo, mesmo depois, quando a gente está morto. Então, o negócio aí você tem que ver se está com baixa de vitaminas ou se tem algum problema de química que está quebrando os seus fios que não deixa com que eles cresçam. E outra coisa muito importante é sempre estar de olho nisso, nessas vitaminas. Essas vitaminas estão reguladas para o seu cabelo crescer normalmente. Porque existem faixas de crescimento, existem algumas pessoas que têm um crescimento muito rápido, muito acelerado. Por exemplo, a minha irmã, o cabelo dela, três anos atrás, estava aqui. Agora está bem maior que o meu. Ela cresce bem mais rápido do que o meu, muito rápido. Eu não sei o que ela faz, mais do que ela faz. Na verdade, ela não faz nada. Mas ele cresce muito rápido, o cabelo dela. E de outras pessoas, o cabelo cresce mais devagar. O meu, que a gente tem uma genética parecida, por ser irmãos mesmo, ele não cresce tão rápido quanto o dela. A gente tem que ficar de olho nisso. Então, não existe isso. Ah, meu cabelo não cresce, seu cabelo cresce. Não para de crescer. Cabelo e unha não param de crescer, gente. O nariz também. O nariz, a orelha, essas coisas que têm colágeno. Todas as coisas que têm colágeno, elas crescem. Então, o nariz cresce para baixo, o queixo cresce para baixo, a orelha cai também. Então, é isso que acontece na vida. Então, não se preocupe, seu cabelo cresce, mas deve estar com algum desequilíbrio ou com algum corte químico, igual eu falo. Então, procure direito de saber para saber... Procure direito de saber para saber, obviamente. Mas procure direito de saber para poder entender o que está acontecendo com você que seu cabelo não está tão forte. Outro ingrediente, assim, que é muito, muito bom, muita gente fala, a gente já usou ele no nosso shampoo bomba, inclusive, é o alecrim. O alecrim, ele não tem tantos estudos comprovados cientificamente, mas tem um estudo comprovado cientificamente de 2013. Foi feito com ratos, foi feito com ratos, mas todo, geralmente, estudo que é feito, geralmente é feito com algum animal, infelizmente. Não é o certo, mas como foi feito, já foi feito, já foi usado os animais. Em 2013 foi feito um estudo com ratos, então eles tiraram um pouco do hormônio deles em alguns ratos, tiraram a testosterona, e em outros ratos eles rasparam os pelos. E aplicaram a solução tópica de alecrim, né? Solução tópica, colocar em cima da pele deles, colocaram essa solução neles, e os resultados desses testes mostraram que cresceu em 94,6% os fios dos ratos. Então, a gente teve um crescimento muito rápido e muito acelerado. O que acontece é que, infelizmente, foi feito com ratos, ainda não tem nada feito com os humanos, mas pelo menos tem algum estudo científico que comprove a eficácia do alecrim. O alecrim vai diminuir ou reduzir a produção da enzima 5-alfa-redutase. O que é essa enzima? Essa enzima vai se ligar ao hormônio testosterona, que está presente tanto na mulher, mas em maior quantidade no homem, causando, inclusive, a calvície. Vai transformar essa testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT, que é um hormônio que vai causar a queda do cabelo. Esse DHT vai desencadear a morte das células que produzem os fios. O que vai acontecer? Os folículos vão se fechar e vai impedir a produção, não vai nascer mais cabelo naquela área. Esse é um problema muito grande. Por isso que acontece mais em homens, porque o homem tem maior produção de testosterona. Entenderam? E, geralmente, só nessa região daqui, da coroa, a parte de trás, assim, dos lados. Vocês podem ver que pessoas carecas não são carecas aqui, assim, dos lados, porque nessas partes aqui, não tem a produção dessa enzima maldita. Tá bom? E o resto tem. Além disso, o alecrim também, ele diminui os fios brancos. Ele vai prevenir com que os fios brancos fiquem brancos. Como ele é um antioxidante e previne o envelhecimento dos fios, ele ajuda nesse ponto também. Beleza? Agora a gente vai pra nossa receita. Na nossa receita, a gente vai seguir dois passos. A primeira é usar o arroz, pra poder fazer a água de arroz. Aqui, hoje eu lavei esse arroz. E a gente vai colocar um pouco de água filtrada. Pode ser gelada ou temperatura ambiente. E, então, a gente vai mexer um pouquinho. E vai reservar essa água de arroz. Vai deixar ela no canto, descansando por 24 horas, pra que faça todo o processo. O segundo passo da receita, depois que a água de arroz já estiver pronta, a gente vai usar alecrim, e hortelã. A gente vai pegar um recipiente e colocar essas plantas aqui dentro dele. Bem arrancar tudo, deixar sem nada, bem despenar. O melhor é que essas plantas sejam orgânicas. Essas aqui eu apanhei no meu jardim. Meu jardim, na minha horta de prédio. Das plantas que eu tenho aqui. Mas o melhor é igual eu já falei com vocês. porque quando são compradas já prontas, secadas, elas meio que perdem algumas propriedades. Então é bom que seja orgânica. E aí, aqui tem um pouco de água fervendo. A gente vai misturar com essas plantas. E vai tapar esse líquido, esse chá, por 30 minutos. Então a gente vai deixar ele aqui na infusão. E depois desse tempo a gente vai terminar a nossa receita. Beleza? Passado o tempo, vai ficar mais ou menos com esse aspecto, essa cor assim, um pouquinho esverdeado, bem clarinho o nosso chá. E a gente vai pegar uma outra vasilha. Se você tiver uma vasilha maior ou uma vasilha mesmo é melhor. E a gente vai despejar um pouco do chá aqui. Eu não quis pegar uma peneira, mas se quiser pegar uma peneira, é bom. A gente vai colocar pelo menos metade desse copo, mais ou menos. E como eu já tinha uma água de arroz pronta, eu já peguei ela e vou colocar aqui no nosso chá também. O arroz não precisa usar, gente. Tá? Agora. Mas se quiser, você pode usar o arroz pra cozinhar depois. Porque você só tirou a água dele e ele continua intacto. Então ele pode ser usado do mesmo jeito. A água escorre. E essa é a nossa solução. E aí a gente vai colocar em um borrifador. Se você não tiver, pode ser um contragotas também. Alguma coisa pra você aplicar no cabelo. Então vamos para a nossa arroz. Como vocês viram, a minha receita tem que dar um trabalhinho. Eu já coloquei aqui no meu borrifador. Vou dar uma agitada. E passar na raiz normalmente. Tive que tirar também o borrifador que não tá dando certo. Esse é o problema aqui. A gente acaba afogando. Agora eu massagei por três minutos. Eu me molhei mais do que eu passei no cabelo. Mas tudo bem. Tô com a roupa toda molhada. Tudo bem. Só achar. Uma coisa muito importante. Essa poção que a gente fez tem que ser por infusão. Porque a infusão vai fazer com que os óleos essenciais não evaporem. Igual seria se a gente levasse a fervura. As nossas plantas. Essa nossa posição. Se a gente levasse a fervura. Os óleos essenciais que a gente precisa. Pra que tenha efeito no nosso cabelo. Eles iriam evaporar. Então é muito importante sempre separar. Quando alguém fala assim. Faz infusão. Faz infusão. Infusão é essa técnica. Que a gente pega a água fervendo. E coloca por cima das folhas. Que a gente vai usar. Enquanto isso a gente massageia por 3 minutos. Não sei por que eu parei. Depois de massagear todo o couro cabeludo. A gente faz um coque. Como sempre. E coloca a touca. Pra poder abafar. E fazer com que o efeito seja mais rápido. Você pode deixar de 40 minutos a 1 hora. E depois lavar com shampoo e condicionador normalmente. Eu acho que eu não vou lavar. Eu vou deixando meu cabelo secando. É só um chá mesmo. Então o máximo que pode fazer. É mudar a cor do meu cabelo. Porque falam que o alecrim também deixa uma coloração vermelha no cabelo. Não sei se é verdade. Nunca usei pra esse fim. Mas vamos ver como vai ficar. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixem o joinha pra ajudar gente. Por favor. Deixem um comentário. Caso tenha alguma dúvida. Sobre alguma coisa que eu falei aqui. Porque eu acho muito importante a gente se informar. Não fazer qualquer coisa. E colocar qualquer coisa na nossa cabeça. Porque pode ser que dá muito errado. Ou que seja prejudicial à nossa saúde. Por isso que eu sempre tento trazer uma lista de informações. Sobre aquilo que a gente tá usando. Pra gente não usar só assim. Ah. Vou usar porque ele mandou e falou que é bom. Não. A gente tem que buscar informação sobre tudo. Pode ser que eu não fale tudo. Mas pelo menos um pouco eu tô falando. Pra poder informar vocês. E me informar também. Porque né. Um farmacêutico de renome. Não pode sair por aí falando besteira. Zoando. A nossa poção pode ser conservada na geladeira até por uma semana. Depois disso tem que chegar fora. Não fica guardando esse negócio aí não. Beleza? E não vou mostrar o resultado hoje. Porque o resultado é com o tempo. Só um tempo de raça. Estamos fazendo progresso. Não é mesmo? E tchau!